Camila Costa Gressler, nutricionista do restaurante universitário. Eu sou o professor Lucas Bellinazzo, coordenador do curso de Engenharia Elétrica. Meu nome é Michele e eu sou odontóloga aqui no curso de Odontologia. Eu sou o professor Jerônimo Tilos, pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Santa Maria. Eu diria que eles sejam muito bem-vindos à instituição, que eles aproveitem bastante essa oportunidade que eles estão vendo e que não esqueçam que para poder acessar o restaurante universitário eles precisem realizar o agendamento prévio das refeições. Aproveitarem o melhor que a UFSM tem a oferecer. Projetos de ensino, projetos de pesquisa, projetos de extensão. Eles se envolvem em atividades extracurriculares. Aproveite todas as oportunidades que a sua formação pode lhe trazer. Vá atrás de editais, busque potencialidades, busque participar de grupos, busque justamente o contato com todos aqueles que possam enriquecer a sua caminhada de forma colaborativa. Sintam-se em casa, porque a Universidade Federal de Santa Maria é uma mãe, é uma grande mãe que abraça a todos.